TURN DOWN FOR WHAT E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Hoje eu estou aqui na conta do meu brother Sam Ele é meu co-líder lá no meu can Bruno Clash E é o seguinte galera Ele me falou que estava com vários baús Muito tops E vocês estão vendo que realmente aí tem uns baús muito loucos Tem baú super mágico Tem dois baús mágicos Um baú gigante Tem os baús grátis E também tem o baú da coroa Além desta promoção que ele ganhou um baú grátis aqui Ele falou, deixa que os outros eu compro E pode abrir este baú Mágico Da Arena 11 Então nós vamos abrir hoje pra ele Todos esses baús E é o seguinte galera, ele falou que queria muito O mago elétrico Galera E que se não fosse o mago elétrico O lava round pra ele seria muito bom Atualizar pro nível 2 Passar pro nível 2 Né galera? Então eu estou em busca aí pra ele Do mago elétrico E do lava round E vamos ver se a gente vai dar uma sorte da hora aí Pra ver se ele consegue aí Ficar muito contente E conseguirmos atualizar o Ou o mago elétrico pra ele Conseguir o mago elétrico pra ele Ou atualizar o nível 2 Do lava round Galera Então vamos lá Vamos parar de conversa E vamos abrir baús Cara Vamos lá Vamos começar aqui pelo Baú grátis 8 de 8 de ouro Mais gigante Mais bombardeiro Beleza Mais um baú grátis aqui Ouro Mais gemas Mais cabana de goblins E canhão Beleza 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 Bom Vamos lá Vamos abrir aqui Esse baú da coroa Galera Nós temos 3 baús mágicos pra abrir Baú da coroa Vamos lá Partiu Ouro mais gemas Cara Tem que ser mago elétrico Ou lava round Cavaleiro Flechas Morteiro Cabana de bárbaros Mano Não demos sorte aqui Em ganhar uma lendária Bom Vamos abrir aqui Este baú gigante E vamos ver se dá uma chance aí De ganhar alguma coisa muito top Beleza Espírito de gelo Bombardeiro E não vamos ganhar lendária Porque é fornalha galera Muito louco né Mano Não conseguimos Esse baú aqui Não foi muito bom Não foi muito bom Beleza Vamos começar aí Abrindo os baús Que ele tem aí Os baús mágicos E o baú super mágico Vamos abrir primeiro O baú da oferta Aqui pra ele O baú mágico mano Arena 11 E vamos ver se vem Alguma coisa muito top Torçam comigo Lava round Ou mago elétrico Galera Então vamos lá Esqueletos Mais flechas Mais gangue de goblins Servinhos Meu Deus Goblins lanceiros Não vamos ter sorte Ariete de batalha E a última carta Épica O clone galera Não foi um baú Muito agradável Confesso que não foi Um baú muito agradável E vamos ver se a gente consegue Ele ó Ah abriu ali Só pra vocês verem Olha que da hora Abre tipo um mosaico No fundo né mano Muito top Cara o Sam falou Pelo amor de Deus Não ganha mais Spark Toda hora que eu abro Baú pra ele Aqui no canal Ele ganha Spark Mano Que loucura Não pode mano Não pode ser Spark Tem que ganhar uma lendária Vamos ganhar uma lendária Nesses baús Pelo amor de Deus Vamos lá Baú mágico Partiu 739 de ouro Mais Cavaleiro Mais Espíritos de Fogo Mais Servos E vamos lá Mais duas cartinhas Três cartinhas né Esqueletos E mais três Bombardeiro Três mosqueteiras Essa foi melhor Essa foi melhor Mas a última carta Vai ser épica Dos guardas Que raiva né mano Que raiva Bom Vamos lá A esperança É a última que morre Vamos abrir aqui Mais um baú Mais um baú mágico Mais um baú mágico Vamos lá Ouro Mais Gangue de Goblins Mais Bárbaros de Elite Bom Mas só cinco Também não Deu muito não Beleza Vamos lá Três mosqueteiras Mais quatro cartinhas E vamos lá Vamos ver mais uma aqui Foguetão Foguetão Carta rara Cara Tem que vir umas épicas Pra gente ter chance De ganhar uma lendária Mano Vamos lá Bombardeiro Agora é a chance Galera Agora é a chance Não deu Goblin com dardo E a última carta É épica Bebê dragão Cara Não deu Muito complicado Vamos sentar agora No baú Super mágico Tomara que a gente dê sorte Aí E no último baú No baú super mágico A gente consiga Alguma coisa muito top Pessoal Antes quero falar pra vocês Se vocês estiverem precisando De um clã O Mega BR2 Tá recrutando Então Cola aí No Mega BR2 O Sam tá lá E é isso daí Só gente boa Mano Vamos lá Partiu Abrir baú Super mágico Aqui na conta do Sam Ouro mais Ariete de batalha Mais Mosqueteira Beleza Ó Épica Golem A gente tem que vir Mais uma Épica Uma carta épica Com muito Muitas cartas Dezoito cartas Em torno de dezoito cartas Pra gente poder sonhar Com uma lendária No final Mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Carta rara Golem de gelo Trinta e cinco Mais Doblin com dardo Beleza Agora é o seguinte Galera Agora é a hora De vir uma carta Épica E na sequência A gente bate Com uma lendária Vamos lá Vamos torcer Todo mundo junto Carta épica Galera Carta épica Um, dois, três E Nossa Carta comum Mano Carta comum Mano 524 Gigante real Cara Pô É bom É uma grande quantidade Mas não vai vir lendária Pelo jeito E a última carta Sim deve ser épica Que é Barril de goblins 20 barril de goblins Essa é uma carta boa Mas Não veio lendária Né galera Fui trollado aí Pelos novos Baús É No barril do goblins Aqui Foi a última carta Não foi uma carta lendária Então é isso galera Fomos trollados aí Veio cartas boas Veio golem Veio barril de goblins Veio gigante real Veio mosqueteiras pra caramba Três mosqueteiras pra caramba Mas não veio lendária Galera Não conseguimos o mago elétrico E também O Lava hound Padussan Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Infelizmente não conseguimos a carta pra ele Mas vamos continuar na busca aí De cartas lendárias Para os inscritos Tamo junto galera Espero que vocês tenham curtido Deixa o like se você curtiu Um abraço Tamo junto Tudo é nóis Fui Sem saída E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando Tchau Tchau